Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mela, aqui da Projeto Aquários Recife e esse é um vídeo rápido, um vídeo curto, onde nós vamos fazer a montagem de alguns pequenos aquários. Muita gente pretende ter um aquário em casa, mas às vezes não tem espaço ou muitas vezes um aquário não combinaria com a decoração. Então nós vamos fazer aqui a montagem de alguns aquários, aquários de estilos bem diferenciados que você pode ter aí para melhorar a ambientação aí na sua sala, na sua cozinha, até mesmo no quarto, se você achar assim que fique legal, tá? E é isso aí pessoal, desde já eu peço para que vocês deixem aí o like, compartilhem, deixem aí um comentário, coloquem aí nos comentários a cidade de onde você está falando com a gente e depois da vinhetinha a gente volta com o vídeo de hoje, garanto que você vai adorar esse vídeo, um abraço e até já! Bom pessoal, para montar esses aquários eu vou usar uma série de materiais, como vocês podem ver aqui a minha mesa está repleta de material que eu vou utilizar para montar esses pequenos aquários. Alguns dos materiais que eu estou utilizando aqui, além das plantas artificiais, eu estou utilizando esses aquários aqui em tipo bolha, vou utilizar esse aqui que parece uma taça, uma cristaleira e esse cilíndrico aqui, que fica também muito legal. Isso aqui dá uma aparência muito boa na decoração de ambientes e isso fica bem legal. O que eu vou utilizar também é a Snow White da Ocean Tech, eu já separei aqui por quilos, tá? A Snow White, que é a White Sandy da Ocean Tech, ela vem assim, uma areia muito branca e vou utilizar também a Golden Black Sandy da Ocean Tech, que é o basalto, tá? Que está aqui e eu já também dividi aqui por quilo e eu vou usar dela também para fazer essa montagem. Tá aqui o basalto da Ocean Tech, olha lá, basaltozinho aqui, vou usar para fazer, aqui tenho dois quilos de basalto para fazer montagem. Eu vou usar também variações de Dragonstone, eu tenho aqui essa Dragonstone que é um pouco maior, pedaços que são um pouco maiores, agora vou usar também esses pedaços aqui menores que é o que a gente chama de rocha para acabamento. A Dragonstone vocês já devem ter visto aí em alguns vídeos aí do canal que eu tenho feito algumas decorações com as rochas maiores. A Dragonstone ela é utilizada na decoração inteira, pedaços bem grandes, mas geralmente esses pedacinhos assim que sobam o pessoal não utiliza, mas a gente utiliza. Você pode observar aqui, ó, que eu tenho algumas variações de Dragonstone. Aqui eu tenho um pedaço da Dragonstone verde, aqui eu tenho a vermelha, aqui eu tenho a Dragonstone mais alaranjada. São diversas rochas que vão, que vai, um pedaço de rocha que vai acumulando aqui à medida que a gente vai vendendo e a gente usa isso para fazer esse tipo de mini aquário. Bom, eu vou fazer logo essa bolha aqui, eu vou montar logo essa bolha, um aquáriozinho bolha, muito bonito. não reparem aí no som ambiente porque eu estou trabalhando sem microfone. Fazer esse tipo de vídeo é complicado por causa da quantidade de material, então eu estou gravando sem microfone. Bom, para fazer isso aqui, o que vai fazer ficar bonito é justamente a simplicidade. A simplicidade da decoração é que vai dar realmente uma boa aparência. Então para essa bolha aqui eu vou dar um exemplo de um aquário, de um mini aquário que vai ficar muito bonito. Eu vou utilizar um quilo de Snow White da Ocean Tech. Essa Snow White aqui, ela já está devidamente lavada, tá? Bem lavada e bem seca. Vou espalhar ela aqui, tirar essa plantinha aqui de cima, para que vocês possam observar melhor. repetindo aí pessoal, eu estou sem microfone, tá? Então qualquer problema aí no som, aumenta um pouquinho. Vou espalhar ela aqui e vou subir um pouco mais para as laterais, deixando aqui uma cavidade no meio. E onde ficou essa cavidade, eu vou pegar uma plantinha aqui artificial, essa aqui, vou colocar aqui e vou reorganizar a Snow White. E olha só como ela ficou. De uma maneira muito simples, rápida, eu consegui fazer um aquário, um aquáriozinho pequeno. Olha só como fica legal. Eu vou colocar uma iluminação aqui dentro, para que vocês tenham ideia de como vai ficar, de como fica, né? Porque a iluminação para esse tipo de aquário é diferente. É fabricado aqui também na loja, tá? Mas para que vocês tenham noção de como ficou, eu vou aplicar a iluminação aqui para mostrar a iluminação aqui, para mostrar a iluminação aqui, para mostrar a vocês como fica. Olha lá. Fica um aquário muito elegante, fica um aquário bonito e simples. Está brilhando aí um pouco, é por causa das luzes das baterias de aquário, ok? Depois eu vou deixar fotografias, para que vocês possam observar melhor. Vamos agora para o próximo tema. Esse tema aqui ficou um tema meio inverno, porque a gente utilizou aí a Snow White, que é muito branca. E essa planta aqui, esse modelozinho de planta artificial, ele tem umas nuances mais esbranquiçadas. E dá aquela impressão de ser uma coisa mais de inverno. Bem mais branquinho. Então ficou um efeito interessante. Com o material que você tem, você pode criar, sim, esses efeitos mais interessantes. Um efeito interessante que eu vou tentar reproduzir aqui vai ser nesse aquário aqui, que é um cilindro. Olha só como é que eu vou fazer esse cilindro. E essa é a Dagonstone daqui. E dá um jeito para que vocês possam observar melhor. Tá. Eu acho que assim vocês conseguem visualizar o cilindro. Bom, eu tenho essa planta aqui, essa plantinha artificial, eu acho ela muito bonita. Ela tem aquele aspecto de folhas secas, né? Fica bem legal. E ela tem um volume muito bom. Que ela ocupa um bom espaço aqui do aquário, do cilindro. Mas ela deixa também um espaço muito bom para colocar um peixinho aqui. Então, como é que eu vou fazer esse piso? Um outro detalhe, pessoal, é que está assim uma tendência muito grande, uma tendência bem legal. É você montar aquários que as plantas saiam, ultrapassem o limite da borda d'água. Isso fica muito legal, isso é uma tendência bastante interessante, ok? Então, aqui ó, eu vou pegar aqui, rocha Dagonstone. Cacos de Dagonstone. Vou botar aqui nos cantos. Vou botar a plantinha. E vou agora fazer uma mistura com basal. Então, isso vai dar uma perspectiva diferente por causa das cores. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o basalto. E vamos aplicar o basalto por cima. Do peso da plantinha. Vocês vão observar que isso vai dar um efeito bem legal. E no final do vídeo, como eu falei, eu vou colocar umas fotos. Eu vou tentar fazer umas fotos bem detalhadas. Desses efeitos que ficam aqui. Pra que vocês tenham noção de como fica diferente e como fica legal. Então, aqui eu já consegui dar um efeito muito bom nesse arranjo. Nesse arranjo feito com esse aquário aqui. Com esse cilindro. Eu vou ligar aqui. Olha só como ficou. Antes de ligar a iluminação. Olha como ficou legal. Olha só. Muito bom. E eu vou ligar agora a iluminação pra você ver como fica. Olha. A iluminação vai dar um destaque nas folhas. E... O basalto. Esse basalto da Ocean Tech. O Golden Black. Ele reflete um pouco da luz. Que é... Que recai sobre ele. Então, a luz quando bate no basalto. Ela é um pouco refletida. Então, dá um efeito assim muito bonito. Ok? Ficou muito legal. É um presente assim. Excelente. E pra você que quer decorar o escritório. Que quer decorar um ambiente da sua casa. Sai muito barato. Não sai caro. E você tem ali. Esse aquáriozinho. A disposição. Pra utilizar como decoração. Um outro aquário que eu vou fazer. É esse aqui. Que é bem diferente. Esse tipo de taça aqui. Tá? É bem diferente. E vai ficar um aquário bem legal. Porque ela tem mais altura. Só que nesse caso aqui. Eu não vou fazer com as plantas. Passando o limite de borda. É... Eu vou fazer com a planta. Abaixo do limite de borda. E vou usar uma planta mais esverdeada. Tentando fazer. Um... Um... Um visual mais limpo. O pessoal chama de visual clean. Eu vou fazer um visual mais limpo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar também. A... A Snow White. Vou pegar aqui um pouco de Snow White. Pra encher logo a parte de baixo. Feito isso. Pra encher daqui a parte de baixo. Eu vou agora colocar essa plantinha aqui. Que ela tá. Num tamanho excelente. E agora eu vou... Circulando. Circulando. Já dá. E aqui com a pinça. Nós vamos... Colocar... Essa areia no lugar. Aí o pessoal pergunta. Ah, planta artificial. Isso dá muito trabalho? Não. Não dá trabalho. É... Se você comprar planta artificial. Uma plantinha artificial de boa qualidade. Não dá trabalho. As plantas artificiais. Elas tem uma grande vantagem. Tem um tempo de vida útil. Legal. Você não vai precisar utilizar nenhum tipo de produto químico. É... Pras plantas. O que eu aconselho você a utilizar. É sempre um pouco de algicida. Que é para as plantas não criarem aquele... Aquele musgozinho. Que fica aqui. A planta artificial não criar um musgozinho. Então a gente usa geralmente um algicida. A Oxantec tem aqui. O algalt. O algalte. Você coloca aqui. Uma vez por semana. E a planta vai durar um pouco mais. Do contrário das plantas naturais. Você precisa ter. Dependendo da espécie. Injeção de CO2. É... Fertilização. Precisa ter um substrato fértil. E muita gente não tem tempo para cuidar. Então você faz um aquário pequeno. Com a plantinha artificial. Fica muito bonito. Fica elegante. E você consegue sim. Fazer um elemento de decoração. Legal aí. Para a sua casa. Eu vou colocar aqui. Só algumas rochazinhas. Dragonstone. Para fazer um acabamento. Aqui no pé. Da planta. Vou usar um pedacinho. Um pedacinho de dragonstone. Vermelho. Um pedacinho de dragonstone. Esverdeado. Que é para dar um contraste. Somente para dar um contraste. De cores. Inclusive. Essas dragonstone aqui. Elas tem uma cor muito parecida. Com a cor da própria planta. Isso fica legal. Um pedacinho pequeno. Ok. Ótimo. Então olha como ficou lindo. Esse vaso. Você pode botar aqui um peixe beta. Com certeza vai ficar muito legal. Uma beta aqui. Beleza pessoal. A montagem desses aquários. São montagens simples. Que você utiliza. Material também muito simples. Muito barato. E você consegue utilizar. Utilizando esses materiais. Fazer um presente muito bonito. Ou criar uma certa ambientação. Num determinado local. Da casa. Do escritório. Da sala. Com um ponto de iluminação. Com a luminária. Fica muito legal. Ok. Então eu quero deixar um abraço aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessas dicas. De como fazer pequenos aquários. Utilizando plantas artificiais. E outros materiais simples. Eu peço a vocês também. Que deixem aí nos comentários. A sua opinião. Do que você achou. E principalmente. A cidade. O local de onde você está assistindo o vídeo. Que isso é muito importante. Para que a gente. Possa saber. Mais ou menos. O alcance que o canal tem. Ok pessoal. Então eu deixo para vocês um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.